E aí pessoal, beleza? Estou aqui para gravar mais um episódio do meu jogo do Cruzeiro de Quinzão, do Mortal Blade Warband, aqui no Moji. 16th Century, e da última vez vocês se lembram aqui que eu tomei raguza, tomei não né, ajudei a tomar raguza aqui, peraí, sono rapaz. Ajudei a tomar raguza aqui do, sabe, dos Estados da Lombardia né, quer dizer, junto com o Sacrimpério Romano. E por isso ali na minha cidade não foi ameaçada né, e agora a gente vai seguir, vendo o que mais que dá para tomar, expandir a influência do Sacrimpério Romano. Mais aqui pelos Balcãs e pela Itália né, retomar na Itália né, porque essa área já foi de domínio do Sacrimpério Romano durante algum tempo na história. Vamos lá. Tá, nossa, cara, eu nem vi. Não, é sério, eu nem li, tá o negócio aqui embaixo. Que foda, cara, que eu não soubeu agora, vamos lá. Eles vão atacar esse cara? Não né, vão? Ah, não tem interesse em atacar esse cara não, na boa, não tô com vontade. Eu acho que eu vou, na verdade eu já comprado uma espada nova né. É, eu tenho, mas, pô, já tem muita gente em cima, larga a mão. Fala nisso, o Imperador tá aqui? Ah, o Imperador tá aqui, deixa eu dar uma olhada no... Deixa eu dar uma falada com ele. Se é que eu já falei, eu não lembro. Acho que ele vai desaparecer um pouquinho. Será que o meu recrutador já voltou para a Polichina? Olha aqui ó, Maximiliano, Maximiliano. Deixa eu falar contigo, vou ser obrigado a lutar aqui ó. É, vou ser obrigado a lutar aqui contra esse cara. Tudo bem né, luta, não tem problema, vai. Vai, 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 vambora. Nossa, 811 contra 76. Fala se isso não vai ser um massacre. E eu vou me poupar, vou me poupar. Eu não né, vou poupar minhas tropas, eu vou. Quero XP. Vamos lá. Vou vir pra cá ó. Pô. Cadê os caras? Tá mais em cima. Só um aviso, warning shot, hein. Warning shot. Ah, eu tava em cima. Outro warning shot. Pera, 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 pera. Terceiro warning shot. Quando eu acertar, para de ser. Pô, os 6 do time pra cima, cara, eles só são 76. Eu não vou sozinho. Olha o tanto de vida que eu tenho. Perdi lá em Raguza, eu fui abatido lá. Pô, tá difícil, hein. Tá difícil. Tô perdendo tempo nessa batalha aqui. Só porque eu quero ver se eu ganho opinião com o Imperador. Pô, enfim. Aê, aê, aê. Calma. Pronto, agora eu vou. Boa. Derrubei mais um. Dois. Isso. Você não alcança essa espada, hein. Interessante. Interessante. Deixa eu ir lá no... Na outra parte do exército deles. Ali, ó. Aqui nesse canto. Isso, 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 isso. Ah, é tudo cavalo, ali, isso aqui, ó. Espera, espera, espera. Vava. Eu não sabia que era tudo cavalo. Achei que os cavalos já tivessem ido embora. Isso, me persegue? Tá bom, persegue. Continua perseguindo. Continua. Vá lá, vá lá, vá lá. Pronto. Só levar eles pra armadilha. Ali. Ali as infantarias. Só que é o tamanho da lança dos caras. Espequeiros. Aí. Ali, ali. Calma, calma, calma. Pronto. Cuidado. Boa. Boa. Nossa. Alguém foi atingido. Não sei se foi meu cavalo. Se foi... Tá sendo eu. Deixa eu ir embora, vai. Deixa eu ir embora. Pra eu me poupar. E não cair nessa batalha. Parece que eu tomo dois tiros nas costas agora. Vai. Bom. Bom. Passou. Passou. Deixa que os outros lidem com isso. Estou com pouca vida. Vou me poupar. Olhar o luar. Quanto a batalha não acaba. Noite bonita. Noite bonita. Vai recarregar. Dar um tiro pra lua. Eu vivo dando um tiro pro sol. Não dou tiro pra lua. Opa. 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 Eu tô tentando interromper meu sossego. Por quê? Você é a lua agora. Toma. Eu ainda tenho que dar meu tiro pra lua. O cara tentando interromper meu sossego, mano. Cê é louco? Parece que essa lua tá pixelizada. Enfim. Acabou. Cara, muito tempo nessa batalha eu gastei. Muito tempo. Mas achei que vocês iam precisar de mim. Isso aí. Venci? Venci. Vamos ver se eu consigo. Good to see you here. Tal. Melhorei a opinião com o nobre. Ah, capturei dois prisioneiros. Não foi de todo. German footman, pikeman e infantry. Aqui também eu posso dar um upgrade pra cavalaria. Pra mosqueteiro. Pra caravangarde. Pra horseman e swordsman. Beleza? Fechou? Fechou. Isso aí. 66. E agora eu vou precisar falar com o imperador Maximiliano I. E aí? Isso. Eu sabia que eu ia aumentar a opinião dele. É. Deu certo, viu Maximiliano? Agora deixa eu perguntar uma coisa. Quem você acha que deveria receber? Who do you think? Não, não, não. Não tem essa pergunta. Tá bom. Ah, é aqui ó. Who do you think should receive the FIFA of Ragusa? Vamos ver. Duke Alagur. Não, beleza. Pode ser o Alagur. Pode ser o Alagur. Eu já tô com muitas responsabilidades. E eu prefiro uma cidade. Prefiro uma cidade. Temos Veneza, temos Ragusa. Deixa eu dar uma ida pra... Será que eu vou pra Porichinã? Será que eu vou pra Milão? Pra Nápoles, não sei. Ou será que eu sigo o bando? Onde é que o bando vai? Acho que o bando vai se dispersar. E eu? Vou ver o que eu consigo fazer. Eu tinha saqueado essa vilão. Eu não saquei Verona no último vídeo. Preciso ver cadê meu recrutador. Preciso achar meu recrutador. É prudente que eu fique aqui por perto de Porichinã. Porque vai que... Vai que alguém queira me atacar aqui. Né? Cidade é minha. Eu tenho que proteger ela. Ó, meu recrutador tá... Tá por aí. Tá por aí. Vamos ver aqui ó. Garrison. Não, Garrison tá bom. Tem 40 German Militia. Não tem nenhum upgrade pra eu fazer aqui nos caras. Calma aí. Done. Wait here for some time. O que que eu vou fazer? Eu vou esperar aqui por um tempo. Eu vou construir. Deixa eu ver ó. Manage this castle. Training camp. Pode ser. Apesar que eu já estou construindo... Deixa eu ver. Training camp vai custar 3.400. Ah, só. Deixa eu ver. 6 dias. Beleza. Beleza. Building a training camp. Legal. É... Pra os caras treinar aqui. Tem que ser. Pra eu melhorar. Ó. Eu construí uma Prisoner Tower. Deixa eu ver. Manager Garrison. Construí. Ah. Eu tinha construído uma Prisoner Tower aqui ó. Se eu não tô enganado. Deixa eu ver ó. Lord's Hall. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se... É a minha prisão. Agora eu posso socar a prisioneira aqui. Os nobres que eu prendi. Posso pôr aqui ó. Eu não sei se ele vai aparecer aqui né. Mas... Vamos dar uma olhada. O que que é isso? Só dar uma olhadinha no meu castelo. Aqui é o castelo. É... Por isso dá. Eu te conquistei. Agora eu vou te manter. Eu acho que a prisão é lá. The Prisoner Tower. O Training Camp eu acho. Em teoria. Ajudaria a manter os meus recrutos bem atualizados. Né? Agora eu não tenho muita certeza do que... Aqui ó. Dungeon. É aqui ó. O que que eu vou... Que eu posso socar os nobres que eu prender. Pra não ficar ocupando espaço. Ó. Tem um... Negocinho no chão e tal. É cara. Vou visitar aqui antes de eu colocar os nobres aqui dentro. Vai ficar cheio de nobres esse negócio. Vamos lá. É... Garrison. Aqui ó. Já posso colocar um nobre aqui dentro inclusive. O Visconde Raida. Ele já fica aqui dentro já. Ó. Eu não construí à toa. Cadê? Curtiard. Visite the barrack. Manage the garrison. Wait here for some time. Né? Eu vou lá. Não. Lord's Hall não né? Lord's Hall não. Eu vou lá. Tudo bem. Eu tô meio que perdendo tempo aqui. Mas sei lá. Vamos curtir um pouquinho minha cidade. Curtir um pouquinho a minha... A vista de Purishina. Será que eu posso executar o nobre? Nobre tem hora. Eu posso. Vê se eu se executa esse cara mano. Que legal que seria. Quais são as opções que os prisioneiros tem aqui nesse mod? Vamos ver. Oh. E aí Gardinha. De boa? Vamos lá. Cadê o Visconde? E aí Visconde Raida. E aí? And last man is one heaven. What is it? I want to go and freedom. I ask you to pledge allegiance to my lead. Ah. As a monarca of all worlds. Ah. Se você... Não. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Deixa eu ver. Do you want freedom? Vamos ver. I can give a message to my family for ransom. Ok. Do it. No. Será? Pode ser. Manda. Manda mensagem pra... Pra sua família. Oferecer dinheiro pra você. Que eu deixo você ir embora. Depois eu te prendo de novo. E te jogo aqui em Purishina. É isso aí. Vambora. Preciso enfrentar mais... Mais gente. Preciso... Enfrentar mais gente. Deixa eu ver. Here is a burger operation at 22 ready to fight. Eles não confiram em mim. Ainda. Que pena. Eles não confiram. Oh. Tá acabando minha comida. Nossa. Fazer há tempo em. Vamos ver se Nishi tem alguma coisa pra me vender. Deixa eu ver. Recruit volunteers. Tem um? Ótimo. É um que eu precisava. Buy supplies? Tem. Tem uva. Então é uva que eu vou comprar de vocês. Pode ser? Feijou. Vamos lá. Segue em frente. Temos vida de farmers. Ó o meu recrutador. Tá voltando com 50 garoto. É isso aí. Não. Eu quero ver. Quero te acompanhar. Quero falar com você. Te parabenizar. Particularmente pelos seus serviços. Maravilhosos de recrutador. Conseguiu aí tudo que eu queria. Deixa eu ver. Hello, sir. If it's okay, I would like to get on my assignment. Ah, ok. Keep going. Não, eu preciso ver. Eu preciso ver você entregando essas tropas. Cadê? Cadê? A campaninha. Vamos lá. Deixa eu te proteger. Porque vai que alguém te ataca no meio do caminho. Eu pedi pra você 50 tropas, né? Foi. Você vai por aqui? Pelo caminho mais longo? É isso mesmo? Quanto você tá indo? Você tá voltando pra polícia, né? Eu pedi pra você recrutar 50 tropas. Ó, filho, tá demorando, hein? Ah, tá vindo por aqui. Isso, isso. Vamos acelerar um pouquinho o tempo. Olha lá. O quê? Defend the kingdom of Zeus. Mil... O quê? 1.540? Só? Prefiro que o reino me ofereça. Prefiro que o reino deles me ofereça. E aí... Olha... Aê... Porichina! 50 recrutas em Porichina. Maravilha. Vem cá. Traz um pouquinho mais. Vai mais um recrutador. Pega aqui, ó. Mais tropas alemãs. Pode ser. Traz mais 50. Beleza? Vai lá. Vai outra missão. Ó, eu já vou ter 200 aqui dentro. Só que eu vou precisar ficar saqueando pra... Pra aguentar o peso. Vamos lá. Vamos ver se eu acho alguma caravana, alguma coisa pra saltar por aqui. Vai, vai. Vai lá, recrutador. Vai lá. Esse recrutador é uma mão na roda. Olha, olha. Ele já conseguiu. Consegue voluntários. Só falar que é o Frederico e os caras querem se unir. Vai lá. Beleza? É um porro de gente aqui. Paz. Verona, que eu já saquei. Bolonha. O ruim é que eu não quero... Ficar brigando muito. Ficar saqueando muito. Deixa eu ver. Vamos na manada em Florença. Tem 238 em Florença. Vamos ver Roma. Cara, essa aqui a Roma seria demais. 554. É muita gente. É muita gente. Mas nós temos Iraklion também. É verdade. Nós temos Iraklion. Eu acho que eu não quero Iraklion. É no meio de uma ilha. É no meio do nada. É muito difícil de defender. É muito longe de tudo. Mas tomar Iraklion não seria ruim pro meu personagem. Só pra eu conseguir um pouco mais de experiência. Um pouco mais de renome. A Veneza tem 500. É muita gente aqui dentro. É muita gente. Mas eu não me oponho aí para Iraklion. Não, de forma alguma. O ruim é que eu precisava passar em alguma cidade. Vamos passar em Iraklion primeiro. Pera aí. Por que eu quero passar em Iraklion primeiro? Pra vender os prisioneiros. Vai. Margaret Place. Não. Falei errado. Além de eu clicar errado. Que não é. Eu não vendo prisioneiros do Margaret Place. Não vendo pra taverna. Vem. Ah. São chineses. Chinese Rebel Soldier. Os únicos bandidos que tem nesse mapa. Nesse mundo são chineses. É incrível. Isso. Um chinês matando outro. Que o Wei Shao é chinês também. Vem. Fechou. Vem 150. Bom. Taverna agora. Em taverna. Travador. Doctor. Rezão broker. Toda taverna aqui tem Rezão broker. Isso que é bom. Vai. Vende. Vende. Perfeito. Onde é que nós vamos agora? Ótimo. Deixa eu ver se eu posso contratar esses caras. Não posso né. É. Não posso. Cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite de 151. Gothic Knight. Ótimo. Vamos ver. German Infantry. Eu quero German Heavy Pikeman. Aqui eu quero. Dois Swordsmen. Dois Horsemen. E aqui eu quero um Crossbow Militia. Legal. Estou com 99% de vida. Vamos para Iraklion. Tirar. Eles dos Balcãs de vez. Se bem que aqui não é Balcãs né. A ilha é de Creta mas. Abaixo dos Balcãs. Entre os Balcãs e o norte da África. Eu não consideraria Balcãs. De forma alguma. Apesar que eu não sei qual é a posição dos especialistas de geografia sobre o assunto. Mas. Vamos ver o que eu faço aqui em Iraklion. Eu não posso nem saquear Erleida. Deixa eu ver. Military Campaign. É boa sorte meu filho. Vai lá. Eu tenho minha própria agenda. Não vou ser escravinho de Marechal não. Vamos lá. Iraklion. Entra aqui. 244. Mais o Turegor. Mas deixa eu ver como é que eles são. German Crossbow Militia. German Pikeman. German Horseman. Heavy Pikeman. Eu acho que eu consigo hein. Acho que eu consigo tomar. Iraklion. É diferente de Ragusa não é? Apesar que não dá pra saber. Os castelos aqui tem quase a mesma. Quase. O Perth é o mesmo desenho. Enfim. Eu só vou descobrir que eu não atacar. Vamos embora. Vamos atacar. E aí vamos atacar? Vamos. Paper Letters. 6 horas. Faça. Se eu tomar aqui vai ser ótimo pra mim. Isso. Cadê? Leader Soldiers. Aqui. Tem um negocinho em cima tampando. Mas bora tomar mais uma. Vou tentar né. Opa. Arqueiros. Aqui. O bom é que é torre de circo. É mais fácil. Vamos lá. Vamos lá. Recarrega. Recarrega e vamos entrando. Vamos entrando. Se eu ver que vai dar merda. Nós foge. É o jeito. Entrando. Entrando. Eu preciso fazer a limpeza aqui. Perdi um só. Passamos outro. Opa. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou cair. Não me empurra não. Não me empurra não. Charge. Vamos lá. Vixe. Está muito bom aqui. Aí. Boa. Dá licença. Tem que passar. Sai da frente do seu comandante. Sai da frente do seu comandante. Vamos lá. Entra aqui. Boa. Ah. Acho que dá para a gente ganhar aqui. Tomamos. Vai. Sobe ali. Sobe ali. Derrote. Derrote-os. Derrote-os. Isso. Eu acho que vocês dão conta. Deram conta. Espera aí. Espera. 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 Me segue vocês. Vocês me sigam. Me sigam todos. Vamos ir por onde os inimigos vão vir. Aí dependendo de onde eles virem a gente. Espera aí. É aqui? Não sei. Espera. Uh. Foi atingido. Tem alguém em algum lugar. Espera. Continua me seguindo. Eu não sei onde vocês estão enfrentando. Ali, ó. Ali. Ali. Não sei se é esse que atirou em mim aquela vez. Mas agora, filho. Perdeu tua chance. Pronto. Os caras estão ali, ó. Os caras estão ali. Oh. Charge. Eles já perderam 83. Mais dois. Feliz. Perdeu 86. A gente perdeu. A gente perdeu muito pouco. Vamos lá. Charge. Vocês sabem o caminho. Vamos dar o charge. Como vocês sabem o caminho mesmo. A gente ataca. Ah. Estava aqui. Isso. Opa. Pronto. Foi no reflexo isso, hein. Foi no reflexo. Ah. Eles estão vindo por aqui. É por aqui que eles vêm. Estou vendo. Já vejo. Ixi. Pera aí que vai ser complicado, hein. Calma aí. Vai ser complicado. Vamos derrubando. Vamos derrubando. Eu não vou ficar me esforçando aqui. A gente derruba. E depois a gente desce. Se a gente contratar. Já tem 114. Vocês estão perdendo bastante. Estão perdendo bastante. Está interessante para a gente. Está interessante para mim. Bom. Depois continua atacando. Depois continua dando charge. Vai. Vocês vão derrubar. Eu sei que vocês vão. Vocês são bons. Vocês são eficientes. Vocês são os caras. Aí. Vai. Vocês não dão espaço para eu mexer, mas... Fazer o quê? Ninguém mandou me cercar de guerreiro de elite. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá. Vamos descendo. Ó. Estão aqui. Estão aqui. Ah. Safado. Vem cá. Fica aqui dentro e a gente tem a vantagem. Se tem. É. Melhor a gente ficar aqui dentro da torre. Deixa eles virem. Quem tem o fantasma que está com a lança por dentro da parede do castelo e me acertou ainda. Ó. Calma. Pronto. Pronto. Espera. Aê. Os caras estão com a lança por aqui mesmo. Aí. Aí. São os piqueiros. Só podem ser. Espera. Espera. Pronto. Pronto. Fica. 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 Aqui a gente tem vantagem. Aqui a gente tem vantagem. Vamos lá. Eu vou ficar atirando aqui de cima também. A gente já conseguiu eliminar quase 200. Pronto. Conseguiu eliminar quase 200 já. Eu vou proteger a Akron também. Minha cidade já está bem protegida mesmo. Dá um charge. Dá um charge. Só para a gente diminuir o fluxo deles aqui dentro. Depois eu mando vocês segurarem a linha de novo. É isso. É isso. É nessa torre que a gente vai ganhar a batalha. O botão com 177, 178, eles já perderam 180, eu perdi só 25, me segue, me segue, me segue, me segue, me segue, deixa eles entrarem, não é a gente que tem que sair, eles tem que entrar, você não inverte a vantagem caramba, vai lá, isso, isso, isso. Vamos, entra, entra que eu quero, entra que eu quero, agora sim, charge, vamos lá, isso, boa, vixi, caí no meio deles, tá bom, 192, 193, eles tinham 200 e quantos mesmo? Não tenho certeza, mas calma, a gente vai eliminar 200, olha, eles tem mais 70, se não subir os números eu vou pra cima, deixou bastante, continua, continua, eu só perdi 18 de forma definitiva, isso é muito pouco, muito pouco. Olha, o número deles não vem subindo, não vem subindo, vai, me segue, me segue, me segue, me segue, me segue, veja se dá uma aliviada, não estamos conseguindo dar aliviada, vai, segura a posição, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Continua, 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 continua atacando, é só isso que a gente tem? Ai, 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 deixa eu voltar, eu acho que eles vão se perder. Continua. Cadê os reforços? Cadê meus reforços? Vamos, vamos, vamos subindo. Sobe a escada, sobe a escada. Isso Vou indo pra lá Peraí, 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 gente Peraí, peraí, peraí Não, me segue, me segue Vamos funkear Isso Vem É pra vir comigo Por aqui Ai, ai Eles não vieram Eu vou ter que me defender De alguma forma Eles não vieram comigo Ah, desceu, desceu, acabou, acabou Agora acabou Era pra ter vindo pela escada Tudo bem, segurei Servi de martelo, ele de bigorna Nossa, mas Tá complicado Ah, eles estavam Nas minhas costas Não posso cair Tem que ficar até o fim, caramba Vai Nossa, velho Quase que eu fico sem vida Aqui no fim Também, os caras não vieram comigo Boa, boa Charge Charge Vou ficar meio covarde nesse fimzinho Não quero cair Não quero cair de jeito nenhum Vamos lá Boa Estão vindo por aqui agora Tem três ali ainda Mas eu tomei irá Perdi Quarenta e cinco Vinte e cinco Definitivamente Mas Vão, 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 vão Vão Entra ali E encerra logo isso Eu fico aqui Vocês que já estão mais frescos Na luta Tiraram aquela bandeirinha lá Chegaram lá Daqui a pouco Acaba com os três E nós tomamos irá Eu não quero irá Próxima cidade que eu vou querer Próxima que eu vou querer É uma cidade mesmo Não sei se Veneza Não sei se Roma Veneza eu vou pedir pra mim Se eu tenho certeza Eu quero atacar Veneza Em breve Em breve Deixa eu só me fortalecer Um pouco mais Ou então ataca uma vez Retiro Tento de novo Entro outra vez E vai Pronto Beleza Ganhamos Não vejo mais ninguém Ganhamos Conquistei Iraclion E prendi O Turegor Ótimo E olha só Nem vou precisar Me refazer Já consegui Cadê ó German Lancer Contrata os dois German Horseman Deixa eu ver Ó Desmount Gothic Knight Contrata Contrata Reito Germânico Contrata German Heavy Pikeman Chama Horseman Chama Footman Deixa eu ver Swordsman Chama Dá pra chamar todo mundo Dá pra chamar todo mundo Ó Faltam 20 Não tem 20 aqui Vai lá Chama todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todos os prisioneiros Que um dia estiveram Dentro dessa fortaleza Agora são meus Ó E Os feridos São meus prisioneiros Também Os feridos deles Vai lá Pikeman Gothic Knight Chama Hardblade German Lancer Heavy Pikeman Já era Pikeman Vira Heavy Pikeman Beleza E olha só Opa Olha que armadura Que não é tão boa Quanto a minha Mas Eu acho que é uma armadura Que pode servir muito bem Pro Eichal Foi um loot bom Foi um loot Bem interessante Aqui ó Vai lá Chama Isso Legal Não vou pedir recompensa Não vou pedir recompensa Não quero Irak É muito no meio do mar Não quero Não quero O que eu quero fazer Por enquanto Primeiro eu vou ver Armadura do Eichal Depois a gente ataca Irak Aqui Pera aí Vamos lá Vamos Calma aí Mais upgrades Gothic Knight É Knight mesmo que eu quero Gothic Knight Mais um Higher Blade Swordsman Você pode ser Hatry E você Beleza Tá feito Eu não sei porque Eu tô fazendo upgrade Pra Crossboom E lixa Mas Eu tô caindo no erro De ter pouco de fantaria de novo Bora lá Eichal Deixa eu ver Então as habilidades Primeiro que você subiu de level Eu nem vi Vai Agilidade Deixa eu no 15 O teu Iron Flash Não tá muito Você não tem shield Você também não tem escudo Trainer 3 Tática 0 Surgery for Sage Persuasion Engineer Deixa eu ver Leadership Põe mais Iron Flash Pra você Vai Põe mais Iron Flash Deixa eu ver Cannons Aumenta a tua habilidade Nos cannons aqui Porque você quase não tem Boa Tem equipamento Vamos ver 50, 23 50, 23 É a mesma armadura Só vou vender o que eu preciso Então eu já encerro o vídeo Isso aí Vende irá Criou mesmo Eu saqueei Da Dele Então eu vou devolver riqueza Pra cidade Porque agora a cidade é a do Sacro Imperador Romano É menos essa espada O resto vai ficar comigo Ó Isso Vai Vende Vai Vende Vende Com pena que Se conforme com o que tem Eu devia ter colocado luva nele Mas não vou pôr não Vai Deixa que Isso aí Vende 1743 Ótimo Consegui Um Refound Eu posso dizer Dos meus Das minhas lutas aqui E pretendo conseguir mais Vamos voltar pra Purishina agora Pra não ter problema E torcer pra que ninguém Ouse marchar pra Heraklion Que eles já estão muito enfraquecidos Então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram do vídeo Clique no gostei Se não gostaram Sem problemas Clique no não gostei Mas se gostaram Mais ainda Diciona os favoritos E também se inscreva no canal Então é isso aí Espero que tenham gostado mesmo do vídeo E até a próxima Falou